Música Já tem, eu vou sem, por toda parte, não encontrei, um só lugar, em cada um, e cidade, não tem, você Apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa,apa, Você talvez Toda a tristeza Eu sei Você mora Segundo eu achei Que gostaria Você Eu Eu sei O que eu queria Já está em mim O céu A terra Você Enfim Todo esse tempo De ver por mim Era o que procurava E Antes da fé Eu procurei Por toda parte Não encontrei Um só lugar Em cada fogo E cidade Não tem Você Você O mar 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 E não fraquei Ao acreditar Que a solidão E o meu somar Você Se apaz Você Não tem Eu sei E encontrei Você Talvez Toda a tristeza Eu Dizem Você E agora, se eu achei que gostaria de você, e eu também, o que eu queria pensar em mim, do céu à terra, você em mim, todo esse Deus que percorri, que era o que costumava fazer, eu também, o que eu queria pensar em mim, do céu à terra, você em mim, o que eu queria pensar em mim, do céu à terra, você em mim, todo esse Deus que percorri, que era o que eu queria pensar em mim, o céu à terra, você em mim, todo esse Deus que percorri, que era o que costumava fazer, eu também, o que eu queria pensar em mim, do céu à terra, você em mim, o que eu queria pensar em mim, do céu à terra, você em mim, o que eu queria pensar em mim, Obrigado.